E aí meu irmão, respeita os caras hein, 13 anos de sucesso, 13 anos de correria, mas aí ó, é o bicho, é o bicho, pega a fita meu irmão Oh, sadia nós tem, dinheiro também, é só nota de galo, dólar, euro e cem Se quer vem que tem, pode vir neném, quer que até mansão o bonde tem também O bloco chegou, e quando chega causa logo um comentário, tá de XJ a tropa chega de Camaro, disposição não falta pra impressionar Que é do bom chega pra cá, é tudo nosso, só mulher gostosa que tá dentro do esquema Só capa de revista top de roubar a cena, tá tudo preparada, a festinha vai começar Posadia nós tem, dinheiro também, é só nota de galo, dólar, euro e cem Se quer vem que tem, pode vir neném, porque até mansão o bonde tem também Deus faz a nossa segurança, nossa meta é gastar, da norte a zona sul, demorou, vamos voar A firma tá milhão, se ligou e nem me viu, voando a 180 em cima da mil Ô mulher vem preparada pra curtir na disciplina, aqui tá arregado, pode pular na piscina Se liga no meu papo, tu pode escolher, o bonde tá bolado e joga dinheiro em você Ô sadia nós tem, dinheiro também, é só nota de galo, dólar, euro e cem Se quer vem que tem, pode vir neném, que aqui até mansão o bonde tem também Ô sadia nós tem, dinheiro também, é só nota de galo, dólar, euro e cem Se quer vem que tem, pode vir neném, que aqui até mansão o bonde tem também